Meu Pai amado, eu estou aqui agradecido não só por mim, mas por todos, por todos predestinados, todos os amados do Senhor que estão recebendo, aqueles que irão receber pelo irmão André, que ele seja conduzido pelo Senhor, que cada palavra que sai dos lábios dele venha ser dirigida pelo Espírito Santo, que venham fazer com que eles compreendam, enxerguem e ouçam espiritualmente falando. Te agradeço pela nossa vida, te agradeço por nos dar esta graça maravilhosa que nós estamos cada dia crescendo de glória em glória. Graças a Deus. Abençoados de Deus, estamos de volta aí, abençoados. Melhor semana para todos. Agradeço aos irmãos aí do WhatsApp, do Facebook e do nosso canal de YouTube. Se inscrevam, abençoados, para receberem todos os estudos postados. Amém? Também compartilhe e dê like, não se esqueça. Compartilhe para que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Se faz bem para você, então passe esse conhecimento a mais pessoas. Esse é o MNGP, eu sou o irmão André e o tema desse estudo é Sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Vemos várias pessoas falar sobre isso, vemos algumas pessoas a usar essa expressão erroneamente, até às vezes acusando certas pessoas. Pelas pessoas usarem esse termo e não saber interpretar e maldizer certas comunidades religiosas. Não posso falar aqui o nome dessas comunidades religiosas. Não tenho permissão para isso, mas por usar essa expressão Sinagoga de Satanás Mar Interpretada, existe hoje um decreto de lei proibindo associar essa expressão a judeus e a qualquer outro templo que for erguido. Atualmente existe um templo aqui no Brasil e não pode associar essa expressão a eles. Vamos estudar também por que João usou essa expressão Sinagoga de Satanás. Eu declaro a mente de Cristo ativada em todos nós para entendermos as revelações do nosso Deus e Pai no Cristo glorificado, assim seja. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Sinagoga de Satanás é uma expressão utilizada duas vezes no livro de Apocalipse para se referir à oposição judaica que se iniciou contra a comunidade cristã aproximadamente entre o reinado de Nero em julho de 64 até a destruição de Jerusalém em setembro de 70 quando João escreve o livro de Apocalipse Agora atenção no que eu vou dizer Não se refere aos judeus de hoje Não se refere ao tempo brasileiro Outro fato É proibido generalizar por lei os judeus a esse fato É proibido associar o atual tempo brasileiro a essa expressão Essa expressão se refere a acontecimentos a coisas que aconteceram no ano 64 ao ano 70 depois de Cristo Não é 1964 É o ano 64 Exato Exato No ano 64 ao ano 70 quando o tempo foi destruído Abençoados A expressão sinagoga de Satanás refere a duas cartas às igrejas reunidas de Esmina e Filadélfia A intensa perseguição e oposição judaica contra os cristãos fez nascer essa expressão sinagoga de Satanás Para começar já sabemos que a expressão Satanás não se refere a uma criatura porque essa criatura não existe não é como o sistema religioso ensina uma criatura espiritual do mal que entra nas pessoas e eles ficam lá fazendo exorcismo lá sessão de descarrego Não Isso são falácias religiosas são teologias de homens não tem nada a ver não se refere a uma criatura existe aí um estudo em três partes aí no canal que mostra a inexistência desse ser veja aí o estudo ouça os três estudos e o abençoado vão entender perfeitamente eu fiz esse estudo no Velho Testamento para mostrar para o abençoado que não existe esse ser espiritual conforme é ensinado no sistema religioso no Novo Testamento estar como o diabo é o mesmo significado só muda por causa do idioma em hebraico é satã no grego é diabolo só muda a expressão o significado é o mesmo essa palavra no hebraico daquela época eu digo daquela época que muitos judeus acreditam muitos judeus hoje estão é seguindo né aquela aquela versão grega então eu digo hebraico daquela época essa palavra simplesmente significava oposição inimigo e tudo nesse gênero esse satanás aqui se refere a homem um homem opositor um homem inimigo dos cristãos agora o que é sinagoga sinagoga ela é assembleia israelita onde eles se encontravam para o exercício do seu culto um lugar onde cultuavam a Deus não é um ser como ensinado o sistema religioso mas está se referindo a homens está bem claro se refere a homens e no apocalipse 3 6 7 8 e 9 inicias o nosso estudo dizendo assim 6 aquele que tem ouvidos compreenda o que o espírito revela as igrejas carta a igreja em filadélfia João teve uma visão e ele foi levado em visão né um êxtase ele foi levado aos céus e encontrou lá com Cristo glorificado então ele essa visão segundo a escritura segundo o apocalipse é Cristo dando a visão a João então João referente a 6 visão escreve 7 cartas às 7 igrejas aqui nós vamos ler só essas duas igrejas porque só nessas duas igrejas é que existe a expressão sinagoga de satanás o que né é é o nosso estudo de hoje ao anjo da igreja de filadélfia escreve assim declara aquele que é santo e verdadeiro o Cristo que possui a chave de Davi o que ele abre ninguém consegue fechar o que ele fecha ninguém pode abrir é uma referência a Isaías 22 22 o qual é Deus através de Isaías ele diz né porém sobre o seu ombro ele está referindo dizendo a Davi porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi ele abrirá e ninguém fechará fechará e ninguém abrirá aqui não é casa física está falando né da casa espiritual chave representa autoridade o poder poder dado por Deus a Davi a continuidade da obra que Deus havia começado por meio de Davi e daria a Israel através de Jesus Cristo ele está falando casa se refere aqui ao sacerdócio né o sacerdócio que Jesus veio é para se manifestar aos israelitas esse sacerdócio que hoje sabemos que é o evangelho verdadeiro a graça de Deus e qual chamamos e que é o poder de Deus na terra ele abriu esse evangelho a todos e ninguém pode fechar a graça de Deus igual muitos aí diziam que ia fechar a graça de Deus mas é Deus falando através de Isaías ele abrirá e ninguém fechará vamos continuar aqui conheço as tuas obras esse que tem colocado diante de ti uma porta aberta a graça de Deus que ninguém consegue fechar olha de novo a palavra aí ninguém consegue fechar tem poucas forças isso ele está falando lá né ao ao bispo da igreja de é Filadélfia né e aos irmãos da da igreja reunida em Filadélfia tem poucas forças porque Filadélfia era uma igreja pobre era muito perseguida né era era tempo de perseguição de Nero né é então era tinha muita dificuldade para aquele aquele anjo daquela igreja aquele que estava a pastora daquela igreja passar esse conhecimento adiante porque um lado tinha os judeus outro lado tinha os romanos outro lado os próprios moradores de Filadélfia né que eram adoradores de outros cultuavam outros deuses né mas é Cristo diz aqui a João né João relata ao povo segundo o que Cristo falou mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome conheço as tuas obras eis que tem colocado de ti uma porta que ninguém consegue fechar tens poucas forças mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome apesar de ser uma igrejinha pobrinha né não negava o nome do Cristo não negou o nome de Cristo eles eram servos leais enquanto outros com medo quando pressionados diziam meu senhor é o imperador o meu senhor é César os judeus usavam os cristãos acusavam perdão os judeus acusavam os cristãos diante dos romanos dizendo que eles não adoravam o imperador mas um outro rei Jesus e não adorar o imperador era a sentença de morte é justamente isso que aqueles judeus queriam naquela época acabar com o cristianismo do primeiro século nove farei aos da signagoga de satanás aos que se dizem judeus e não são mas mentem sim farei que venha adorar prostrados aos teus pés e saiba que eu te amo todos eles eram judeus como explicar essa passagem né dizer sejam judeus e não são simplesmente o que diz o mandato de deus amar o próximo com a ti mesmo eles perseguiam acusavam matavam e não amavam os irmãos não cumpriam o mandato de deus então era falso judeus um judeus verdadeiro teria que cumprir todos os mandatos de deus judeus que não seguiam a deus não era judeu e sua sinagoga era reuniões de inimigos aonde nasce né a palavra satanás porque satanás satan no hebraico significa inimigo acusador opositor acusadores por isso a expressão sinagoga de satanás eram sete igrejas mas as duas igrejas Esmirna e Filadélfia eram as igrejas que sofriam maior perseguição da parte judeus agora João emite outra carta as igrejas de Esmirna morar em Esmirna no primeiro século não seria fácil para os discípulos além das perseguições dos judeus eles enfrentavam também uma idolatria oficial porque eles tinham deuses oficiais da cultura deles juntamente com a religião andavam abraçados as forças governamentais do país e os cristãos ali estavam atrapalhando os negócios deles tanto político como religioso então eles prometiam uma perseguição rigorosa aos cristãos e João diz em apocalipse 2 8, 9, 10 e ao anjo da igreja de Esmirna se referindo a Policarpo que era o bispo de Esmirna ao anjo da igreja de Esmirna escreve isto isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu o Cristo morreu reviveu o Cristo glorificado e ele diz conheço as tuas obras e tribulações e pobreza mas tu és rico e as blasfêmias do que se dizem judeus e não são mas são sinagoga de satanás de novo a expressão dizem ser judeus e não são porque perseguiam seus irmãos seus contemporâneos perseguiam as pessoas né seus irmãos judeus não é não se trata de povo diferente mas um povo perseguindo o próprio povo está entendendo um povo que persegue o próprio povo no caso ainda mais sendo judeu ao qual tem o mandato de deus que diz dizendo lá para não fazer falso testemunho não matar né amar o próximo a si mesmo e eles estavam fazendo tudo ao contrário então o espírito do cristo estava dizendo que conhecia o sofrimento deles as escassez deles mas diz tu és rico porque tinha o cristo não há riqueza maior porém ele também reconhecia as blasfêmias dos falsos irmãos dos falsos contemporâneos dos falsos judeus como é dito né aqui na 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 passagem aqueles que se dizem judeus mas não se comportavam como judeu porque negavam o mandato irrevogável do criador do criador e há 10 nada temos das coisas que há de padecer eis que o diabo aqui diabo se refere né o que eu disse no princípio diabo é em gregor é o mesmo significado de satanás do hebraico significa opositor acusador inimigo tudo desse gênero então aqui poderia estar falando sobre o judeu pode estar falando sobre né os romanos pode também estar falando sobre né o povo de esmirna que é adorava outros deuses e o cristianismo ali estava atrapalhando eles os negócios deles atrapalhando o governo porque também era associado a crença então esse diabo aqui são aquelas pessoas que estavam perseguindo aqueles cristãos ali então eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de dez dias ser fiel até a morte e darte ei a coroa da vida policarpo era o anjo de esmina ele foi um dos que foram presos durante a perseguição essa carta pode ter sido dirigida particularmente a policarpo ele foi torturado interrogado ameaçado ameaçado de morte né para renunciar a jesus para renunciar a jesus o imperador disse se você renunciar a jesus eu te dou liberdade policarpo virou para ele e falou faz o que o senhor tem que fazer há 60 anos eu sirvo o meu rei e não é agora que eu vou renunciá-lo ali você vê em policarpo né realmente a fé nele e cristo diz ser fiel até a morte quer dizer você vai morrer mas darte ei é coroa da vida todo cristão sabe que a morte já não nos pertence mais o corpo tomba para a sepultura o espírito ressuscita para deus todo cristão sabe disso então não teme a morte porque a morte não existe então policarpo tinha essa fé tinha esse conhecimento vivia essa fé nele então ele disse o imperador faz o que tem que fazer eu não renuncio o meu senhor e nessa época por fim policarpo foi queimado vivo em esmina com a ajuda dos judeus dos romanos o do povo local por volta de 160 depois de cristo e o cristo através de joão queria mostrar que isto tudo poderia acontecer com todos que não negasse o seu nome por isso a expressão dez dias dez dias são expressões proféticas dez dias no caso se refere a dez anos de tribulação que pode denotar dez anos durante o reinado de diocracia ano onde foi perseguida todas as igrejas asiáticas durante esse período de dez anos durante esse período foram gravemente afligidas perseguidas por isso a expressão dez anos uma nota as cartas direcionadas às igrejas da asia menor não fazem qualquer referência à expressão sinagoga satanás só se refere às cartas às igrejas reunidas em ismina e filadélfia estamos entendidos fico por aqui até mais bons estudos graça e paz